Meu nome é Renato Meinberg, eu sou sócio da Personale Construtora, a gente está aqui em Itaquera já tem 20 anos, aliás, esse ano fazemos 20 anos, e eu acho que tem uns 4 ou 5 anos pra cá que eu conheci a DF, e que a gente começou a ter algum contato com o Felipe, com o Denis e com o pessoal daí. Eu acho que o que me chamou a atenção na DF, porque eu acredito muito num mercado não de sorte, e não de, ah, você tem uma pessoa só que venda e ele é o Deus e isso resolve. Eu acredito muito em processo, eu acho que a venda é muito processo, e foi isso que eu vi na DF, foi isso que eu vi no Felipe e no Denis, é uma preocupação muito grande, exatamente na época que eu estava estudando isso, foi quando eu cruzei com eles em alguns treinamentos, e eu vi que eles tinham também a mesma cabeça que eu, então vamos dizer, eu acho que foi uma combinação perfeita de o que eu penso do mercado imobiliário, de como uma imobiliária tem que estar trabalhando, e como eles também pensam e como eles também representam. Então eu acho que isso foi uma união pra gente começar um trabalho, eu sei que é um trabalho de formiguinha, que a gente vai aprendendo um pouquinho por vez, mas eu acho que é isso que realmente me chamou muito a atenção na DF, a forma com que eles veem o mercado imobiliário e com que eles querem controlar a venda, porque venda, eu acho que você não controla o cliente, você controla todo o processo, a decisão de compra e de venda está na mão do cliente, e eu vejo muito isso na DF, essa parte de treinamento, dos corretores, de processo dentro da imobiliária, e é o que eu acredito, e eu acho que a gente, eu acho que a nossa parceria se deu muito bem por causa disso, a gente tem uma conversão de ideias muito grande. Minha experiência da DF começou quando a gente teve uma obra de apartamentos, que não era o nosso foco, não era o nosso dia a dia de venda, e aí a gente foi conversar com o Felipe e com o Denis, porque eu sei que a expertise dele era muito maior nesse segmento do que a minha, e foi aí que a gente fez um plantão dentro de um empreendimento, e ele foi um sucesso, a gente conseguiu vender todas as unidades, num prazo bem mais rápido do que a gente estava esperando, até por toda a dificuldade e a falta de informação que a gente tinha no segmento, e que eles ajudaram demais, e foi muito boa a parceria, esse DF e o personagem. O processo de vendas da DF, eu acho que é o que é muito interessante, é porque ele é bem segmentado, né? Então você tem lá o corretor, vai lá, faz a venda, e depois você vai passando para um outro departamento, que cuida de financiamento, da venda ou pós-venda, então não fica tudo na mão do corretor vendeu, ele volta para vender e deixa da sequência com outras pessoas. Então eu acho que isso ajuda demais, agiliza demais o processo, e eu só tenho a dizer coisas boas, acho que para a gente foi um sucesso essa parceria, e esse processo que vocês têm interno, que a DF tem, e que ajuda demais para agilizar, porque venda não é só o cliente assinou e comprar, você tem todo o processo, assinatura, recebimento dos valores, financiamento bancário, entregas e chaves, eu acho que esse processo foi muito bem feito pela DF, acho que eu fico muito satisfeito. Se eu tiver que falar para alguém, para algum outro construtor, que tem imóvel para vender e tal, se eu tivesse que falar com a DF, eu não sei se eu indico, né? Porque eu não quero ter um concorrente lá dentro, mas eu tenho que indicar, porque eu acho que eles fazem um serviço muito sério, eu acho que eles têm um, como eu falei, um processo muito bem estruturado internamente, então eles são muito realistas com você, então se você trouxer o produto e o produto está fora de preço, está fora de metragem, ele vai te dizer, olha, nós vamos fazer o trabalho aqui, mas você errou nesse ponto, você errou naquele ponto, vamos tentar ajustar para ver se a gente consegue vender. Então acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente construtor, a gente olha o terreno, sai e faz o projeto para achar, isso aqui que é o melhor para mim, e muitas vezes não é o melhor para quem vai comprar. Então eu acho que esse contato com a ADF ajuda demais, nós vamos fazer uma obra aqui, o que vocês acham, como que nós vamos fazer, então eu acho que esse é um caminho que o construtor tem que seguir. E eu indico a ADF, porque com a gente lá sempre foi muito boa essa parceria, essas indicações, esses pontos que eles colocam para a gente.